2017, nossa, esse ano promete, né Paula? Promete, Ju, como todos, né? E biotipo? Não, o biotipo tem várias novidades. Bom, eu queria desejar um 2017 com muita saúde, muita esperança, que seja melhor que o ano passado, né Ju? E vamos começar 2017, janeiro, já com o Dia do Exercista, né? Com o evento, com a palestra. Dia? Dia 18 de janeiro. Isso, já entramos em contato, né, com várias. Quem tá vendo o programa, que a gente não entrou em contato, se quiser ligar aqui pra biotipo, fazer as reservas, né? São vagas limitadas. Depois vem o desafio. Hum, é esse desafio, hein? Isso aí, no próximo programa, a gente já grava sobre ele. Farmácia com novidades, mas a gente não pode falar. É, farmácia com novidades, enfim, eu acho que 2017, ai, aniversário da farmácia, 17 anos. Nossa, 17 anos? Projeto social, super legal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então aguardem. Isso mesmo. 2017, a biotipo vai mudar. Verdade. Né? Tá sempre mudando, mas vai mudar ainda mais. Verdade. Obrigada, Láudia. Tchau. 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 Tchau.